E aí galera de Tapejara e região, aqui quem fala é o Killer Mono da Ard Rock E aqui é a Simone, então, mês de agosto é um mês muito especial para a Tapejara pois completa 64 anos de emancipação, isso aí E a administração municipal preparou uma vasta programação aí para presentear a todos os tapejarenses E no dia 4 de agosto a Ard Rock vai estar aí para comemorar essa programação e festejar o aniversário do município com vocês Isso aí galera, a gente leva para vocês então aqueles hits dos anos 80 as quais a gente faz as nossas releituras apimentadas muito rock e roll gaúcho, entre elas as músicas dos nossos dois álbuns e também muito clássico rock internacional Isso aí, dia 4 de agosto, mapeada da juventude A Ard Rock vai estar aí, às 15 horas, no Caminhódrom para fazer aquele show bem especial para vocês Todo mundo conosco lá, hein pessoal? Oh yeah! Compreender, se preparar e acontecer Desistir, entender, se motivar para vencer Desistir, entender, se motivar para vencer A Ard Rock vai estar aí, até a próxima! Desistir, entender, se motivar para vencer